Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ganhar super velocidade! Hoje nós estamos aqui no Mid-Road para fazer o desafio do Plantas vs Zumbis! Estamos aqui na nossa casa e o nosso objetivo é proteger ela dos zumbis! Sai aqui fora, Davi! Eu tô saindo cá, tá difícil! Aqui temos o nosso quintal! Nós precisamos colocar muitas plantas para proteger a nossa casa, pois do outro lado da rua tem um cemitério que fica nascendo zumbis! Esses zumbis nascem e vão em direção à nossa casa! Não podemos deixar que eles entrem! Então vamos lá! Eu vou... É aqui, ó! É rodando! Vamos colocar girassóis, pois os girassóis geram dinheiro! E com esse dinheiro nós podemos vir até a loja para comprar dispara-ervilhas que podem proteger a nossa casa! Ah, é! Agora eu vou colocar... Ah, não! Eu coloquei o girassói errado! Não, era pra ser ali, era só pra ser aqui no cantinho! O girassói tá muito avançado ali! Um zumbi vai poder atacar ele facilmente! Mas não se preocupa, Davi! É só colocar uma dispara-ervilha na frente do girassói pra deixar ele mais protegido! Já tem um zumbi vindo pra cá! Então agora chega de comprar girassói e vamos focar nas dispara-ervilhas! A gente precisa de proteção por aqui! Esse zumbi vai ser fácil! Olha só! Você vai lutar com ele? Para com isso, Davi! Porque logo, logo vai aparecer muitos e você não vai conseguir enfrentar todos de uma vez! Eu já tenho dinheiro aqui pra comprar uma dispara-ervilha! Na verdade, eu posso comprar uma coisa mais avançada! Eu posso comprar uma dupla-ervilha! Isso é muito bom! Eu tinha acabado com o zumbi, cara! Você... Sai daí! Sai daí! Esse concone na cabeça é mais forte! Eu sei, mas eu sou muito bom! E eu vou acabar com ele! Toma! Eu tô fazendo tudo sozinho aqui, Davi! Para de lutar! Você tem que me ajudar aqui! O cara da loja se chama Davi Doidão! E eu tô achando que você é doidão igual ele! Tá lutando sozinho contra zumbi, rapaz! Sai daí! É que eu sou muito bom! Eles ficaram parados! Eles não gostaram de me ver, vem! Eu tenho mais uma dupla-ervilha que eu vou colocar aqui no nosso quintal! Já tem muitos girassóis por aqui! Eu acho que a gente não precisa de mais! Agora é só se preocupar com as dispara-ervilhas! Caraca! Socorro! Eu vou sair daqui! Eu vou sair daqui! Acho melhor! Acho melhor! Acho melhor! Eu vou sair daqui! Eu vou sair daqui! Acho bem melhor! Então ó, vai pegando dinheiro aí e vai comprando dispara-ervilha! Elas já estão entrando em ação contra esses zumbis! Deixa eu ver aqui que eu posso comprar! Eu acho que eu vou comprar uma dupla-ervilha! Boa! E é melhor você vir rápido pra cá! Porque o pior de todos já apareceu! Que é aquele zumbi que tem a roupa de jogador de futebol americano! Ele tem uma super proteção! E olha só! Tem um gigante! Cara! Eu sou muito bom! E olha só o que eu sei fazer! Eu sei atacar de longe! Calma! Fica calmo! A gente tá seguro! Davi, se o gigante te atacar, você vai morrer! E se isso acontecer, a gente perde o desafio plantas versus zumbis! Calma, cara! Vai ser bem difícil de desviar! Sai daí! Sai daí! E vem me ajudar a comprar dispara-ervilhas! Pois esse gigante, ele é o mais forte, o mais terrível de todos! Fica calmo! Agora eu dei um super oré! Ah não! Tem um zumbi super avançado aqui! Vai, dupla-ervilha! Sai! Eu tô dando lê neles, Robin! Eu tô dando! Eu tô dando! Boa! Vai dando soco em todo mundo! Eu percebi uma coisa, que tá sendo uma boa estratégia! Você tá chamando a atenção deles e eles ficam voltando pra trás! E aí dá tempo de eu comprar muitas e muitas dispara-ervilhas! Boa estratégia! Agora eu vou dar mais lua, né? Nossa, é muito bom esse show, hein? Já sei, Davi! Agora você pode cuidar da plantação aqui! Deixa que eu fico chamando a atenção deles! Combinado? Cara, eu não sei se isso é muito bom pra você! Mas tá bom! Tá combinado! Eu vou colocar aqui as últimas dispara-ervilhas e vou deixar a plantação com você! Eu acho melhor você ficar comprando dupla-ervilha! Vale muito a pena! Tudo bem, eu vou comprar muita, 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 muita dupla-ervilha! Eu tô conseguindo chamar a atenção desses zumbis e assim a gente vai conseguir vencer esse desafio numa boa! Eles não estão avançando, pois eu tô chamando a atenção deles e enquanto isso você vai deixando o nosso quintal cada vez mais forte com nossas plantas! Eu vou comprar uma triple-ervilha! Isso! E depois de comprar uma triple-ervilha, eu acho que você pode colocar uma planta bem avançada! Sabe qual? A planta de fogo, aquela que queima os zumbis! Eu vou comprar ela, eu vou comprar ela! Eu não vou comprar mais uma triple-ervilha! Vai logo, vai logo! Porque tá aparecendo muito zumbi e eu não sei se eu vou conseguir ficar chamando a atenção de todos o tempo todo! Eu coloquei a que taca-fogo! Boa, boa! E olha, já tá funcionando! Tem zumbi queimando ali, tá dando certo! Aê, eu vou comprar mais uma de fogo! Eu vou ajudar você! Parece que agora tem pouco zumbi, então eu posso voltar aqui pra dar aquela ajuda! Tudo bem, pelo menos o gigantão morreu! Que bom que ele desapareceu! E ele só desapareceu graças à dispara-ervilha flamejante que você comprou! É, só que essa dispara-ervilha, ela atirou em mim! E ela deixou ela pegando fogo, mas já passou o fogo! Sério? Isso é muito bizarro! Eu não sabia que era possível nossas plantas nos atacarem! É que eu também fiquei na frente, eu sou um bobo de ficar na frente, porque elas estavam atacando! Você entrou na frente do disparo? Nossa, Davi, isso não se faz! Elas estão ali pra atacar os zumbis, é só você não entrar na frente delas! E já tem mais um zumbizão, eu vou distrair de novo, porque é muito legal distrair! Deixa comigo, deixa comigo que eu vou distrair eles e você vai plantar! Vai lá, Davi, eu vou distrair esse gigantão! Vai, vai, me ajuda! Vem, seu gigantão feio! Vai, Davi, vai plantar! Vai plantar! Rápido, eu tô aqui chamando atenção! Ah, não! Agora fui eu que fui atacado pela dispara-ervilha flamejante! Que loucura! Corre! Pega, pega, pega tudo, pega tudo, pega tudo! Vai, 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 entra logo! Caraca, tá muito difícil! Passa por essas plantas! Essas plantas não tem, né, Chela? É, consegui! Agora eu vou comprar muita dispara-ervilha de fogo flamejante! Pra gente conseguir ainda mais dinheiro, Davi, eu vou fazer uma coisa muito legal! Eu sei que já temos muitos girassóis aqui no nosso quintal, mas agora tem uma coisa que vai ajudar muito! Muito mesmo, você não tem noção! Eu tô falando dos girassóis gêmeos! É um girassol duplo, onde a gente vai conseguir o dobro de dinheiro pra comprar as plantas! Vai ajudar muito mais! Que isso, cara? Eu vi dois rumens brigando! Nossa! Toma cuidado, toma cuidado! Lembre-se, não entra na frente da dispara-ervilha flamejante! E, olha, acho que vale muito a pena, eu vou comprar mais um girassol duplo e depois a gente encerra a compra de girassóis! Eu quero que você compre, sabe o quê? O quê? O milho puta! É uma catapulta de milho! Vai ajudar bastante! Vai lá, Davi, eu acho que você já consegue comprar! Nossa, cara! A dispara-ervilha flamejante atirou na outra! A dispara-ervilha flamejante, a dispara-ervilha flamejante ficou pegando fogo! Que loucura! Você tem que comprar o milho puta, uma catapulta de milho! E eu vou comprar o cacto! Deixa eu achar o milho puta! Calma aí, cadê? É só você ir descendo aí! O Davi doidão tem muitas plantas pra nos vender! É! É, eu comprei! E agora, vou colocar aqui na frente o cacto! É, o cacto vai ajudar bastante! Agora, coloca aí o milho puta! Catapulta de milho! Você comprou logo dois de uma vez, hein? É, aqui tá muito bom! E sabe o que eu vou comprar agora? O que você vai comprar, cara? Eu nem sabia que a gente tava na época do dinossauro! Eu vou sair daqui porque eu tô pegando fogo! Eu vou comprar uma melance puta! Catapulta de melancias! Agora vai ser muito fera porque vai ficar jogando melancia! Tem dinossauro! Caraca, a gente tá na era dos dinossauros! Mas olha só, eu comprei... Deixa eu ver aqui o nome... Repolho boxeador! O repolho boxeador tem que ficar na frente porque quando o zumbi chega perto do repolho, ele começa a dar soco no zumbi! Eu vou deixar ele bem aqui! Dois bem na frente! E eu vou comprar uma planta carnívora muito boa, pois quando o zumbi se aproxima, a planta carnívora vai lá e engole o zumbi sem dar chance nenhuma pra ele sair correndo! Calma, zumbis! Para um pouquinho pra olhar o nosso quintal! Tá cheio! Mas eu acho que a gente pode colocar ainda mais plantas! A gente precisa se proteger ao máximo! Dá soco no zumbi! É... Como que era? Repolho? Ah, não! Ah, não! Olha o gigantão! O gigantão tá com um poste na mão! É melhor todo mundo atacar! Ah, jogador tipo americano! Sai! Ele me atacou! Droga! Eu perdi! Agora é a sua vez, Rob! Eu tô te vendo! Você morreu? Sim, cara! O jogador de futebol americano acabou comigo! Eu falei! Eu falei pra você não ficar o tempo todo avançando! Agora tem muitos e muitos zumbis! Não dá pra ficar no ataque! Chamando atenção o tempo todo! Ah, você tá vendo o que eu tô fazendo? Sim, cara! E eu virei você! Pera! Toma com a sua mão! É que era pra eu ver e você cala! Eu não tô te vendo! Era pra eu te ver! Eu acho que é porque eu entrei na casa! Agora eu vou sair e ver se você consegue me ver! Eu consigo te ver! É que eu pensei que eu ia ficar na sua visão, entendeu? Não, você não fica! Você é um perdedor mesmo! Deixa que eu vou vencer esse desafio agora! Eu falei que você não devia ficar o tempo todo atacando! Nossa! Olha esse zumbi aqui com a bandeirinha! Sai daqui, rapaz! Caraca, Robin, você vai ter que atacar eles! Eu vou tentar atacar eles! Ah, droga, não dá! Não dá! Você já foi derrotado! Agora é só ficar aí na torcida! Eu tô conseguindo dar conta até o momento e eu já percebi que o melhor a se fazer é comprar dispara-ervilha flamejante! Porque mesmo o zumbi estando bem longe, a dispara-ervilha flamejante já dá um jeito neles! É, cara, eu só tô analisando aqui! Você vai comprar uma dispara-ervilha flamejante e compra várias! Compra muita pra acabar logo! Comprei várias, comprei várias, comprei dispara-ervilha dupla e agora eu quero ver esses zumbis avançarem! Eu quero só ver! Opa, já vi um jogador de futebol americano, sei que ele é o mais perigoso de todos, então eu já vou deixar uma tripla-ervilha no jeito pra acabar com ele! Caraca! As dispara-ervilhas flamejantes estão atacando as nossas plantas! Elas são muito bobas! Elas têm que ajudar e não atacar! Mas, Avi, eu já sei o que fazer! Tô vendo que tem vários zumbis e estão todos reunidos, eu posso comprar uma bomba! Tem o tomate, mas eu acho que o tomate não vai ser usado agora! Eu vou comprar aquela bomba subterrânea, é como se fosse uma mina terrestre! Droga, eu não posso passar pela porta! Você não pode passar pela porta, só eu posso acessar a loja, porque só eu tô vivo aqui no desafio! E olha, já coloquei aqui! Vai explodir, vai explodir! Explode! Explodiu! Nossa, foi incrível! Explodiu, mas não matou o zumbi! E uma das plantas aqui já morreram, eu preciso colocar mais dispara-ervilha! Eu vou ficar comprando agora só a tripla-ervilha e vou comprar agora uma dispara-ervilha que é mais resistente, porque usa um capacete! E como essa usa um capacete, eu vou deixar bem na frente! Caraca, Robinho! Nossa, eu tô descobrindo muitas coisas! Olha isso, olha isso! Tem um capacete, é mais resistente! Olha o gigantão, olha o gigantão! Eu acho que a gente vai conseguir! Eu também acho que era... Mas eu tô saindo do mapa! O que é isso, cara? Eu posso ver todo o sistema aqui! Que doido, que doido, que doido! Já sei o que fazer! Ah, aquele gigantão, ele não pode avançar! Pra acabar com ele e acabar com todos, o meu plano é comprar a cereja-bomba! A cereja-bomba? Eu não acredito! Eu comprei várias! Todos vão desaparecer! Eu tenho quatro cerejas-bomba! E eu vou explodir todos esses zumbis! Tá vendo que estão todos juntos? É claro! Sim, cara! Você comprou uma cereja? Calma! Não é um tomate isso aí, não? É uma cereja! Eu achei que fosse um tomate! Olha só o que vai acontecer! Os zumbis vão chegar até a cereja-bomba e tudo vai explodir! Vai, eu tô esperando! Tô esperando! Explode! Pode explodir! Ah, explode logo! Caraca! Explodiu! Mas tá todo mundo vivo ainda! Tá todo mundo vivo ainda! Não acredito! O desafio ainda não acabou! Eu preciso comprar mais cerejas! Tem um dinossauro aqui! Parece que o dinossauro esse aqui é amigo! Tô comprando plantas diferentes aqui que podem ajudar! Catapulta de melancia mais uma vez! E agora, cerejinha explosiva! Vai ficar logo aqui no meio! Vem, os zumbis! Ataquem a cerejinha! Vai, cereja! Explode, explode, explode! Tem um zumbi aí do lado! Robin, me diz uma coisa! O quê? Você está dentro de uma fantasia, certo? Porque dá até pra ver a sua cara aqui! Sim, é a fantasia de dinossauro! Nossa! Então, por que a sua fantasia na mão dela? Tem unhas! Não é uma fantasinha! É uma fantasia, cara! E essa unha faz parte da minha roupa de dinossauro! Não é uma unha! São garras! Eu sou um dinossauro! Mas essas garras estão muito reais, cara! Elas estão muito realistas! E eu sei que estão! E Davi, está preparado para ver o campeão do desafio? Plantas vs zumbis? Sou eu, sou eu! Com certeza! O tempo já está acabando! Eu vou vencer! Faltam poucos zumbis! Agora usa suas garras para acabar com esse zumbi e deixar ele longe! Vamos lá, plantas! Atacar! Ataca, plantas! Elas não estão atacando! Elas pararam de atacar! Será que agora é o que eu tenho que resolver? É o que eu tenho que proteger a casa? Eu acho que você virou a planta! Não, não, não! Não, homem! Você vai morrer! Eu sei, eu sei! Ataca! Ataca esse zumbi aí, gente! Eu nem vou ficar aqui na frente porque é perigoso essa dispara-ervilha flamejante me derrotar! Nossa, aquele zumbi está avançando e ninguém está atacando ele! Eu vou ter que comprar a dispara-ervilha flamejante! Vou comprar o máximo que eu posso aqui porque eu tenho que colocar na defesa! Nossa, eu estou vendo aqui que está acontecendo muitas coisas! Pera! Na minha mão está a sua mão! E depois quando eu olho, não tem nada na minha mão! Pera! E a minha mão real aqui, agora eu viro... E a sua mão, eu não tentei nada! 20 segundos! 20 segundos! Segundos! Só faltam segundos! Agora não é mais minutos, é segundos! São segundos! Eu preciso ficar aqui só esperando! Está todo mundo atacando! Esses zumbis não vão conseguir! Para finalizar esses que estão pertinho, já vou logo comprar a cereja-bomba! Vou comprar logo várias! Olha o tamanho dos olhos desse zumbi! E fim de jogo! Fim de jogo! Eu não sei por que está aparecendo uma coroa em cima da sua cabeça, sendo que o vencedor fui eu! Na verdade, para mim está aparecendo uma coroa em cima da sua cabeça! É, mas você está aqui comigo, né? Então, isso não é justo! É, mas é mais ou menos justo porque eu fiquei até o meio da partida! E aí E aí